Atenção, partida para o grande Prêmio Bento Gonçalves, 2012, partida perfeita, vai tomando a ponta Vendel, segue o Beduíro do Brasil em segundo, em terceiro Fupoca, tem quarto Fóres do Fóres, quinta colocação para a Elegre, depois está Vários Rico, assim eles vão passando em frente ao pavilhão popular do Jockey Club do Rio Grande do Sul, Fupoca até o ponteiro, um corpo escasso para Fóres do Fóres, correndo em segundo, Bento Duíro do Brasil, terceiro, quarto Vendo, o quinto é o Ailed, depois vai correr do Tavares Rico e Zezéu, 1820 metros para o vencedor, o ponteiro é Fupoca, Fóres do Fóres e corre em segundo, terceiro é Beduíro do Brasil, quarto Vendo, quinto é o Ailed, depois Tavares Rico e Zezéu, 1609 metros, faltando para conhecermos o campeão do Bento 2012, Fupoca tem apenas uma cabeça para Fóres do Fóres, que já vai igualando a linha do ponteiro, Bento Duíro do Brasil, espia briga em terceiro, o quarto é o Vendo, quinto é o Ailed, o sexto é o Tavares Rico e em último, Zezéu, apenas 1400 metros para o vencedor, Fóres do Fóres já assume a ponta, já tira um corpo de vantagem, segunda é Fupoca, terceiro é Beduíro do Brasil, quarto Vendo, quinto Ailed, em sexto Tavares Rico, em último, Zezéu, 1200 metros faltando para o disco e o ponteiro é o representante local, Fóres do Fóres, Beduíro do Brasil, já foi as compras, já passou para segundo, Fupoca, sobrou para terceiro, o Ailed tomou a quarta, venda é o quinto, Zezéu, o sexto, o último é o Tavares Rico, faltam apenas mil, e Fóres do Fóres segue com o corpo, um e meio, segundo colocado, Beduíro do Brasil e terceiro vai forçando o Ailed, em quarto vai ficando pelo lado dentro do Fupoca, assim passar a placa dos últimos 800 metros e o ponteiro é Fóres do Fóres, segunda colocação, Beduíro do Brasil, em terceiro vai tentando melhorar o Ailed, junto com ele o Vendel, são apenas 650 metros para o vencedor, vão contornando a curva do Arra Shopping, não vem tocado, mas vem na ponta, o Fóres do Fóres, o Beduíro do Brasil já está ao seu lado, eles estão emparelhados, lá por dentro tem o Antai, o Ailed vai se infiltrando, na ponta, o Fóres do Fóres, o Beduíro do Brasil vai botando do lado, a Ailed entre eles, e também o Zezéu ganhando os rápidos galões, carreira, vindo brigar pela vitória com o Beduíro do Brasil, Beduíro do Brasil, tem vantagem, em segundo o Zezéu, em terceiro o Ailed, na ponta, o Tordilho, Beduíro do Brasil, representando o Turf Paranaense e passeando pela Ré do Cristal, Beduíro do Brasil, não perde mais, cruza a faixa final, segundo colocado o Zezéu, terceiro, Ailed, quarto, Vendel ou Fóres do Fóres. Chegando agora o Full Pocket, até o Tavares Rico, que cruzou agora.